Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês, que seria como eu revitalizo o meu cabelo no day after. Eu já estou no segundo day after, ontem eu revitalizei ele já e hoje eu vou revitalizar novamente porque eu vou lavar o meu cabelo só amanhã. Então como eu mudei totalmente a minha maneira de revitalizar o meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, peguem algumas dicas aí que eu trouxe bastante dica pra vocês e bora começar o vídeo. Primeiro passo, passo indispensável assim que eu não deixo de fazer no meu cabelo, não deixo mesmo, é de borrifar água, gente. Às vezes eu vou na pia também, molho um pouco a mão e faço assim, ó, dou uma molhada no meu cabelo, mas a maioria das vezes o que eu faço é uma borrifadinha de água. Então antes de começar, ó, meu cabelo acordou assim, gente, não passei nada, não passei olhinho, não passei creme, não passei nada. Ele tá bem definido por ser o segundo day after, ontem eu dei uma revitalizada nele, né, como eu falei pra vocês, mas é porque eu tô fazendo tratamentos nele de hidratação, nutrição, então ele tá respondendo melhor. Então se o seu cabelo não tem um bom day after, uma boa finalização, você não consegue manter a definição dele, ele fica com muito frizz, é porque o seu cabelo tá precisando de um tratamento, tá? Então sempre busque fazer uma humectação por semana, uma hidratação, uma reconstrução aí uma vez no mês, duas vezes no mês, tá? Então pro seu cabelo ele define mais, o cabelo cacheado ele exige um pouco mais de atenção, né? Então é isso. Bom, então eu vou começar aqui aplicando um pouquinho de água assim no meu cabelo. Aqui só tem água, tá, gente? Eu não gosto de misturar o creme na água. Eu gosto de passar somente a água. Agora eu venho com o creme. Eu sempre escolho um creme mais leve, um levinho. Ultimamente eu tenho usado esse aqui, que é o Seda By Gigi Grigio, tá? Então ele não é um creme muito pesado, tá até acabando, ele é um creme mais leve. Apesar da textura dele ser mais consistente, meu cabelo reconhece ele como um creminho mais leve, sabe? Então ele não mistura com o creme que eu já finalizei o meu cabelo. Ele não vai ficar grudento, ele não vai ficar meloso, sabe? Porque ele é um creme que o meu cabelo aceita como leve, como se fosse um levinho mesmo. Então eu venho, passo assim, ó. E agora eu venho separando os cachos. Antes de qualquer outra coisa, eu dou uma separada nos cachos. Eu vejo se os cachos estão muito grudadinhos, ó. Olha aqui, por exemplo. Então, ó, a gente separa os cachos assim. A minha mão, com a mão úmida, tá? Com a mão com um pouquinho de creme. Você separa os cachinhos. Aqui, ó, a gente já pegou uma mecha sem definição, sem nada, né? Então o que a gente vai fazer? Vou molhar as pontinhas da mecha. Subir um pouco com ela pra raiz. Aí, nesse caso, eu venho com o meu pente. Escova, né, no caso. Eu venho com a minha escovinha e pego aqui as mechas assim, ó. E penteio, tá? Penteio, pego esse meu creme. Passo no cucuruto. Passei o creme e eu penteio novamente pra ele não ficar muito fora do contexto, né, gente? E o que que eu faço? Eu venho com a técnica de tesourinha, né? Que é pra você fazer o cacho com a tesourinha. Então, como que é essa técnica? Você vem até a ponta do seu cabelo, faz assim e vai enrolando, enrolando, enrolando. Chegou aqui, você vem e... Solta assim, tá? Isso eu faço com as mechas que já não tem definição. Geralmente, aqui pra trás, ó. Olha, essa aqui também não tem definição. Então, eu pego o cabelo. Passo o creme. O creme mais concentrado. Molho um pouquinho a ponta. Dou uma penteadinha também, que é pra facilitar, né, pra não ficar nó nem nada. Dois dedinhos. Opa! Soltou. Os dois dedinhos e... O cabelo, ele não fica totalmente molhado, então ele vai secar mais rápido. E agora é a parte que eu resolvo aqui embaixo. Porque aqui embaixo, meu cabelo, ele é bem poroso, ele fica bem feio, gente, ó. Uma textura bem feinha. Com uma aparência bem feia, com uma textura bem porosa, sabe? Ó, aqui tem uns cachos que não ficam, ó. Olha a diferença daqui pra cá. Então, eu venho, coloco essas cachos aqui. Vou prender só pra vocês verem como que eu faço. Diferença de texturas é impressionante, né? O que que eu faço? Aqui eu venho com um spray que já vem... O sprayzinho mesmo que já vem pronto. E eu aplico... Assim. Aplico no cabelo. Nessa minha mecha. Pronto. Que eu creio que é melhor do que a água. A água eu já espirrei um pouco, né? E como se eu espirrar sprays, assim, no meu cabelo todo e depois passar o creme, ele vai ficar pesado, ele vai ficar gorduroso. Não vai ficar legal. Olha que bonitinho, gente. Não vai ficar legal. Então, eu tenho que espremer aqui onde é mais foroso, sabe? Que, no caso, são essas partes aqui. Então, depois que eu espirrei o meu sprayzinho, eu venho com um olhinho de cabelo. Que é o da Salon Line. Esse, ó. Esse cachos coco, que é o meu favorito, gente. Eu amo esse óleo. E eu pego e passo aqui nessas minhas mechas. Essas mechas, elas não perdem definição, gente. Eu posso puxá-las à vontade. Que elas não perdem definição. Depois a gente só dá uma separada, assim. Ó. Que massa. Gel, né? Não são todas as vezes que eu passo gel, tá, gente? Deixando bem claro aqui pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês três géis que eu costumo usar. O que eu mais uso, assim, disparado, é o de babosa, da Salon Line, que ele tá aqui já. Eu amo esse gel. O cheiro dele é gostoso. Ele não deixa o cabelo duro. Ele é muito fácil de trabalhar. Não fica com a mão melosa. Eu acho que é o melhor gel, assim, que eu já usei. E eu já usei gel da Soul Power. Já usei vários géis. Mas esse gel aqui de babosa, ele é bem bom. É um gel líquido, né? Então, ele é top preço também. É maravilhoso. Outro gel geléia que eu uso é o da Seda. E eu gosto muito desse gel também. Na verdade, eu usava ele mais quando eu tava em transição. Porque ele define bem. Ele deixa o cabelo mais durinho. Então, eu não uso ele tanto. Porque ele tem essa tendência de deixar o cabelo mais duro. Mas ele é muito bom também. Se você estiver em transição, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito melhor que os géis da Salon Line, inclusive. Evitar aqueles de potinho colorido. Gosto mais dele. E tem também essa gelatina de geleia real. Que é o de mel da Salon Line. Que eu também tenho aqui. Mas eu acho que ela não vai acabar tão cedo, gente. Porque um pouquinho que você passa, já dá pro cabelo todo. Só que eu não gosto muito da textura. Enfim, só o cheiro que é gostoso. O cheiro é maravilhoso. Só que ela é mais dificinha de usar. Vou usar ela aqui com vocês. Olha, tem uma textura... Parece ser um mel mesmo. Então eu pego dois dedinhos somente. Espalho na mão toda. E venho dando uma amassada no meu cabelo, tá? O cheiro fica muito bom, gente. Vou falar pra vocês. Pego mais dois dedinhos. Bem pouquinho, gente. Como o cabelo tá molhadinho, ele recebe melhor essa geleia. Não tô enxergando muito bem. Mas é basicamente isso que eu faço, tá? Se eu vejo que tá faltando óleo mais aqui pra baixo, eu passo também. Aqui em cima eu gosto mais de passar um gel. Porque meu cabelo prefere. Mas é isso, gente. E se eu vejo cachos grandões assim também, eu separo. E vou fazendo dessa forma, tá? Mas eu recomendo sempre que você for mexer no seu cabelo, que você mexa com ele úmido, tá? Dá uma espirrada com um pouquinho de água. Ou pelo menos um spray já ativador. Umidece ou umidece um pouco a mão e passa no seu cabelo. Geralmente, quando eu tô na pia do banheiro, eu umideço assim a mão. E passo também. Porque o cabelo, se você manuseia ele com a mão seca ou ele mesmo estando totalmente seco, ele tende a ficar com mais frizz, tá? Então aí é uma dica também pra vocês. Toda vez que eu manuseei ele, que minha mão tava seca ou que o cabelo tava seco, ele fica com um frizz a mais, tá? Então, ó, deu pra vocês perceberem que o frizz já baixou bastante. Deu uma ajeitada aqui nesses baby hair. E o cabelo, ele ficou mais definido e mais brilhoso, tá? Com mais movimento também, ó. Ele dá um movimento a mais. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês usam algum desses produtos, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber quais vocês usam, quais vocês gostam e quais produtos vocês usam também no day after de vocês, né? Pra ativar os cartas de vocês, que eu também quero saber, quero também pegar dicas aqui nos comentários, tá bom? Se inscrevam no canal, cliquem no gostei. O meu Instagram vai estar aqui embaixo pra vocês irem me seguir, eu vou ter um papo comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!